Esquecerá de mim, enfim, de tudo que há na terra Que vai crescer sem você chegar Faz de novo Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto, seus temores Vida que vai na cena dessas nuvens Não sabe encontrar Vida seu canto Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deseja em mim meu oceano E esqueço que amar é quase um alô Eu só sei Vem me ver se for um doze Como é o nome da nossa pizzaiola? Essa é uma especial para a nossa pizzaiola Vai lá, dá um doze nela Ela tá aqui Ela tá olhando Tá aqui, eu tô vendo Ela tá olhando Vai lá Vai lá A nossa pizzaiola Vânia Esqueceu pra você, meu Vânia Eu tô vendo você daqui Ninguém sabe Ninguém sabe o que eu sofri Faz fim de tudo o que há na terra Não há nada Em lugar nenhum Vem Eu lhe cabrecer Sem você chegar Ninguém sabe o que eu sofri Longe de ti Que tu parou Eu sofri No que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cena Dessas dores Não sabe contar Me dá-se uma dor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você me dá de mim Eu ouço amor Esqueço de amar É mais uma dor Só Sem Me ver Sinto Com Você